Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí, voltando com os vídeos, eu fiquei um tempo, tive uns problemas técnicos com o meu computador, ficou na assistência e vamos retomar agora um computador novo. Vamos voltar aqui falando sobre feminismo, esse vídeo é um vídeo de encerramento sobre o tema, as ondas do movimento feminista, esse vídeo nós vamos falar sobre a quarta onda feminista. Então quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado aqui no canal, quero mandar um abraço, um beijo aí para a Maria Augusta que vem me cobrando aí os vídeos e então a todos vocês muito obrigado e vamos lá então, dar início aí sobre esse tema para encerrar sobre essa questão do feminismo. Então vamos falar hoje da quarta onda feminista. Então atualmente está surgindo uma nova onda feminista motivada principalmente pelo ativismo virtual, o cyber ativismo. E a chamada quarta onda feminista, ela traz em sua bagagem, além do ativismo virtual, uma diversidade de feminismos, também o ingresso da interseccionalidade, que é um conceito aí que a gente vai falar sobre ele, e a mobilização de coletivos, os grupos de pessoas que se movimentam aí para fazerem manifestações. Esses coletivos são organizações mais fluídas, elas são diferentes das organizações tradicionais. Os coletivos, eles se organizam entre eles e a coisa funciona mais fluídas. Então, através das redes sociais, o pessoal vai se engajando para determinada ação. A chamada interseccionalidade, ela pretende denunciar um montante de formas de opressão, trazendo a discussão sobre em que momento essas formas de opressão e submissão, elas se convergem. A ideia central é a busca de uma liberdade integral, ou seja, a libertação do preconceito das correntes opressoras de raça, gênero, classe e, por extensão, do próprio sistema capitalista. Então, a quarta onda, ela pretende-se uma luta conjunta contra todas essas formas de opressão. E isso vem de um encontro com a diversidade de feminismos, não se fala mais em um feminismo, mas em feminismos, que é o entendimento atual do movimento feminista, que não se pode mais universalizar a mulher, não pode pegar a mulher como um arquétipo representando todas as mulheres. A partir dessa ideia de interseccionalidade, a mulher acaba sendo fragmentada. Então, as mulheres são divididas em classes, raça, orientação sexual e assim por diante. Então, há uma fragmentação da imagem da mulher. Ela deixa de ser universalizada, como era no início dos movimentos feministas, primeira onda, segunda onda, então ela deixa de ser universalizada. E isso também ocorreu, justamente para não cair naqueles erros das primeiras feministas, feministas brancas, heterossexuais, de classe média, por exemplo, que na primeira e segunda onda eram mais comuns. Aí depois veio se fortalecer um movimento feminista negro e, a partir de então, começaram a ter aí umas subdivisões, umas subclasses dentro do movimento. A interseccionalidade ou teoria interseccional, formulada pelos psicólogos John Turner e Henry Tajfel, eu acho que essa é a pronúncia, é a ideia da sobreposição ou intersecção de entidades sociais e sistemas relacionados de opressão, dominação e discriminação. Claro que isso vem sendo denunciado principalmente pelo movimento feminista negro, isso porque a mulher negra acaba sendo vítima desse encontro de diversas opressões, tanto de raça, classe, gênero, entre outras. Então, por exemplo, a feminista que é branca, de repente de classe média, classe média alta, heterossexual, isso lá nos primeiros movimentos, lá no início, e ela acabava tendo, por exemplo, uma empregada negra. Então, o que vem se questionando aí da terceira onda, e principalmente agora na quarta onda, é essa ideia de interseccionalidade, é essa divisão entre os grupos de mulheres. E a professora americana Kimberly Crenshaw, ela é responsável na introdução e no desenvolvimento dessa teoria interseccional, desenvolvendo assim um feminismo interseccional como subcategoria dessa teoria interseccional. Então, a vertente interseccional aplicada ao feminismo leva em consideração a identidade social, a crença do indivíduo de pertencer a determinadas categorias, acompanhadas do sentimento de pertencer a certo grupo. Daí surgem os feminismos. Isso é atrelado também à ideologia de gênero, relativizando assim ainda mais a verdade. Então, é aquela noção da filosofia de gênero que o indivíduo se sente mulher ou se sente um determinado tipo de mulher ou mesmo um determinado tipo de ser. dá para ver coisas absurdas. Por exemplo, um indivíduo que se sente como um cavalo. Tem até vídeos no YouTube mostrando isso. Ou aquele que, de repente, passa a se sentir como se fosse uma criança de seis anos. Então, isso também acaba sendo levado em conta. Então, para o atual movimento feminista, não é aceitável um movimento elitista dentro do movimento feminista. De feministas brancas de classe média ou classe média alta, heterossexuais, por exemplo. e ter, por exemplo, empregadas negras. Então, como já dei o exemplo, isso aconteceu lá, primeira onda, segunda onda, chegou a acontecer essas situações que hoje em dia já vem sendo contestada a partir de algumas décadas atrás com o movimento feminista negro. Então, com a terceira onda e mais intensamente com a quarta onda, vem se rompendo essa universalidade feminista ao mesmo tempo em que divide grupos e os reorganiza dentro do cerne do movimento e vem, assim, agregando, acontece aí uma agregação que parece não ter limites. Parece-me que o atual feminismo vem usando da prática do lumpenproletariado para dar mais força ao próprio movimento feminista. E o que é isso? O lumpenproletariado ou proletariado marginal são grupos de pessoas que vivem à margem da sociedade. Criminosos, bandidos, prostitutas, mendigos, drogados, psicopatas, enfim. Toda essa classe mais marginalizada que vive à margem da sociedade. Então, é reconhecido como uma classe denominada de lumpenproletariado. E podemos acrescentar aqui no contexto que os estudantes universitários também fazem parte desse grupo de lumpenproletariados. O lumpenproletariado ele vem, é uma ideia que vem do alemão, então na etimologia lumpenproletariado. Lumpen, significa pessoa desprezível, lumpen, significando aí trapo, farrapo, mais proletariate, proletariado, que aí acaba se tornando um novo sujeito político. Então, é justamente essa classe de pessoas marginalizadas que vivem à margem da sociedade que se torna e vem tendo um papel importante dentro daquilo que eles chamam de revolução. Claro que no marxismo tradicional a bandeira da luta de classes ela vem do proletariado contra os burgueses. Então, os trabalhadores eram a massa de manobra para se fazer essa revolução marxista. O lumpenproletariado nunca foi bem visto pelo marxismo tradicional, porque era considerado prejudicial para a revolução marxista, por ser uma classe cuja ausência de valores acabaria contaminando a consciência da ideologia. Isso muda com a escola de Frankfurt, que se utilizando da ideia marxista de que o homem é um produto da sociedade e, por consequência, ele não pode responder pelos seus atos, suas decisões, aí entra aquela coisa que nós temos hoje. Por exemplo, o criminoso, o bandido, ele é uma vítima da sociedade. ele cometeu um crime, matou, estuprou, mas ele é uma vítima da sociedade, ele não é visto como criminoso. Então, essa é a ideia marxista. E a escola de Frankfurt, ela pegou essa ideia, esse conceito, para construir a ideia de descriminalização do crime. Então, o crime, ele vai deixando de ser crime, ele é descriminalizado. E essa ideia foi desenvolvida pelos pensadores da escola de Frankfurt. e, então, em suma, o homem é mau porque a estrutura social, o sistema capitalista, oprime o homem, comete violência contra o homem. Então, o homem é oprimido, é violentado pelo sistema social. E, por conta disso, ele se torna mau. Então, seguindo essa lógica, o Lupin proletariado, ele passa a ser considerado como uma massa ideal, que poderia ser comprada, sem constrangimento, para se fazer a revolução. Uma vez que tais grupos, como mercenários, não obedecem à moralidade vigente da civilização ocidental, então, paga-se para ter uma revolução e, depois, feita essa revolução, a massa lupen-proletariada, volta a ser descartada. Então, aquilo que eu já disse em vídeos anteriores, que é o caso dos homossexuais. Então, dentro do socialismo, do progressismo, o homossexual, ele é exaltado, né, como figura social, só que, a partir do momento em que é instaurado o socialismo e do socialismo é instaurado do comunismo, os homossexuais passam a ser perseguidos, expulsos do país e até mesmo mortos, porque eles não servem para o regime comunista. Então, falando assim de homossexualidade, mas, vamos colocar aqui o grupo LGBT, né, então, esse grupo, ele seria o lupen-proletariado, ele faz parte desse grupo também. Então, hoje nós podemos ver, por exemplo, a militância da esquerda que é comprada com pão e mortadela, né, então, dá 20 reais aí para pessoa, mais o pão, a mortadela e ela vai erguer faixa, cartaz, fazer protesto e, naturalmente, ela nem sabe o que está acontecendo, para que que se vai fazer um protesto, ela é comprada, né, uma pessoa, um mendigo, uma pessoa aí que se vende por 20 reais e vai fazer o que pedem para ser feito. tanto que eu me lembro num vídeo logo que o Lula foi preso, um monte de pessoas fazendo protesto, né, e uma reportagem perguntando para essas pessoas, né, se elas sabiam qual era o crime que o Lula teria cometido. Eles não tinham nem noção de qual crime que o Lula teria cometido, o porquê ele estaria sendo preso. Estavam lá porque foram comprados. 20 reais, 10 reais, um pão com mortadela e pronto. Então, esse é o Lupin proletariado, né, e existe uma classe de Lupin proletariado que tem as condições perfeitas para se fazer a revolução hoje, tá, ao contrário da classe dos universitários, que estudantes universitários só fazem barulho, fazem aí uma bagunça ou outra, mas não tem poder para se fazer uma revolução, né, com essa militância pseudo-intelectual, nem a isso chega. E de quem que nós estamos falando? Estamos falando dos narcotraficantes, que eles têm dentro, né, de uma revolução, eles têm aí um alto poder de destruição que é amparado pelo mercado bilionário do tráfico no mundo todo. Então, o narcotráfico tem um poder de dinheiro muito grande e um poder de armas, né, um arsenal bélico poderoso. Eles seriam ideais para se usar para uma revolução, para uma guerra, né, para derrubar aí governos como já acontece, derrubar governos, levantar governos. Então, o narcotráfico, ele pode trabalhar em várias frentes, ele financia e sustenta políticos e governos, dá apoio a regimes totalitários, com aí um arsenal bélico gigantesco, né, além de fragilizar as bases da sociedade com fabricação, distribuição, comercialização de drogas, além do uso de instrumentos para disseminar apologia às drogas, aliados aos movimentos e aos projetos de legalização das drogas, tá. Então, tem tudo aí um jogo, né, de interesses e um jogo de poder. Mas, por que que o movimento feminista vem agregando dentro do próprio movimento esses grupos tão dispares, tão diferentes? Desde a segunda onda feminista, já com aquela ideia da Simone de Beauvoir, de que não se nasce mulher, torna-se mulher, a palavra mulher, na sua simbologia, ela vem sendo desconstruída. A ponto de hoje, na terceira onda, terceira e quarta ondas, considerar o termo mulher como uma construção patriarcal de opressão. Então, não se deve nem mesmo chamar mulher de mulher. Somado a isso, temos a ideologia de gênero que vem, né, desconstruindo os papéis tradicionais do homem e da mulher. Então, assim como o narcotráfico torna-se parte do lupem proletariado, a ideologia de gênero, ela já nasceu fadada ao mesmo destino. Não é à toa fácil a aceitação, dentro do atual movimento feminista, de grupos como LGBTs e dos militantes pró-drogas. E tem um outro grupo que está sendo absorvido, já vem sendo absorvido por um tempo, pelo atual movimento feminista, que é o grupo dos veganos, né, é o movimento vegano que já está atrelado ao atual movimento feminista também. Então, a quarta onda feminista, ela passa a usar o mundo virtual para estender os seus domínios de militância. Então, são sites, blogs, blogs, páginas em redes sociais feministas que se multiplicam e se fortalecem. O uso das redes sociais e de outras plataformas da internet são para divulgar informações, através de artigos, manifestos em favor do movimento e contra os pilares da sociedade occidental. Então, são artigos, são teses contra a família, contra a tradição judaico-cristã e contra o capitalismo. A militância virtual ou cyber militância, o cyberativismo vai além disso. Eles também promovem, há páginas que promovem o aborto, incentiva o aborto, fornecendo informações sobre medicamentos abortivos, inclusive, conseguindo, dando informações de como conseguir tais medicamentos abortivos. Então, fomenta-se também o ódio contra os homens, contra os cristãos, contra todo o modo de vida tradicional da família e contra o próprio regime capitalista que isso vem aí numa crescente esse ativismo político contra o capitalismo. Então, através das redes sociais e de outras plataformas, é que a quarta onda ela vai aí se organizando em suas reuniões, palestras, manifestos, protestos, reunindo grupos de militantes, os coletivos, para atuarem nos seus eventos. e outro movimento que vem se aproximando naturalmente do feminismo é o veganismo. Isso já vem acontecendo há um tempo e está ficando cada vez mais intensa essa noção entre veganismo e feminismo. A ativista Carol Adams, em seu livro A Política Sexual da Carne, A Feminist Vegan Critical Theory, reconhece a ligação entre o feminismo e o veganismo. Então, a mulher seria o animal doméstico do homem que cedo ou tarde poderá ser abandonado ou morto. E o ato de comer carne sugere o reflexo do domínio masculino patriarcal. Então, só o fato de comer carne já é um reflexo do domínio masculino, do domínio patriarcal. É preciso reconhecer o seguinte, que o produto final daquilo que nós compramos nos mercados, nos açougues, acaba criando um afastamento natural do próprio animal morto com aquilo que nós compramos. nós, vou tentar explicar isso melhor. Eu nasci, eu atualmente moro no campo, mas eu sempre morei e sempre tive um convívio muito perto do campo. Então, pessoas que são muito urbanas, 100% urbanas, que sempre vivem uma vida nas grandes cidades, a mentalidade delas, quando vai comprar uma carne no mercado, no açougue, ela pega lá um pedaço de carne congelado e leva para casa e pronto. Na mentalidade dela, ela não pensa, ela não entende, ela não consegue imaginar que isso veio lá atrás, que era um animal morto, que ele foi sacrificado e que ele se tornou um produto congelado, emplastificado e veio parar na mesa da casa da pessoa. Então, é mais ou menos essa ideia. Parece haver um distanciamento de entender que aquela peça congelada já foi um animal vivo. Então, é basicamente essa a ideia. Agora, nas culturas arcaicas, em épocas passadas, o homem tinha a experiência da caça. Então, havia uma relação muito grande do predador com a sua presa, do homem com a caça, tanto que era uma relação até mítica. E é interessante que, ao mesmo tempo em que o homem tinha essa relação íntima com o animal, com a caça, nas sociedades antigas, nas sociedades arcaicas, em tempos passados, a mulher tinha já uma relação mais íntima com o reino vegetal, com as plantas. E isso até pouco tempo, eu sou daquela época em que se tinha uma dor de barriga, se tinha alguma coisa, a avó vinha com chá. Chá de hortelã é bom para isso, chá de erva cidreira com erva Santa Maria, enfim, ela vinha com as ervas, fazia um chazinho e pronto. Então isso vinha aquela coisa de vó, o chá da vó. Então é interessante essas correlações do papel que a mulher tinha no passado como curandeira ou mesmo nas antigas tradições das religiões pagãs, as mulheres tinham um grande conhecimento das plantas do reino vegetal. e a ideia do veganismo feminista ela se aproxima e fortalece também olha que interessante a ideia do feminicídio então em casos extremos vai chegar no momento em que o homem mata um animal ele comete feminicídio animal por que porque é há um reconhecimento aí da mulher que se reconhece na carne do animal abatido então é fazer com que a mulher se reconheça na carne do animal que foi morto relacionando a opressão entre as duas espécies é uma ideia maluca mas é isso que tem de acontecer então se amanhã ou depois o feminicídio se estender ao ato de matar um animal não se preocupe porque se caminha para isso então é muito clara a utopia de um mundo onde não há consumo de carne que isso seja um pano de fundo para acabar com aquele nicho do mercado da produção de carne do consumo de carne entre as argumentações que se fazem que se tem hoje dentro do movimento do movimento do vegano é justamente a dor do animal o sofrimento do animal então um dos argumentos de pauta é dizer que não vamos comer carne porque isso é condenar o animal ao sofrimento a dor a morte é um argumento que eles usam com frequência aí no entanto isso é uma coisa um pouco difícil de assimilar mas existe aí da mesma forma que há uma consciência de dor e sofrimento da parte do animal do reino animal também há uma consciência de dor e sofrimento por parte do reino vegetal como assim o simples fato de se buscar a luz do sol de se buscar água e nutrientes no solo na terra isso indica que há uma consciência de vida nas plantas as plantas também são seres vivos e elas têm uma consciência ainda que seja em um nível menor elas têm uma consciência de que elas estão vivas e que elas precisam de água de nutrientes para poder crescer elas têm essa consciência de que elas precisam da luz do sol isso é vida então sendo assim da mesma forma que o carnivorismo causa dor e sofrimento nos animais o veganismo também causa dor e sofrimento nos vegetais é claro que são reinos diferentes um vai dizer assim ah mas não há derramamento de sangue é claro que não são reinos diferentes reino animal reino vegetal porém da mesma forma que o animal tem o seu corpo toda a sua estrutura biológica sangue a planta ela também tem a sua estrutura biológica tem o sumo suco e por aí vai então quem garante que você não está causando dor ou sofrimento nos vegetais nas plantas então desde as bactérias aos mais insignificantes micróbios a vida se alimenta da vida não tem como isso é fato a vida se alimenta da vida e se hoje somos os predadores sobre a terra amanhã nós seremos o banquete dos vermes até os ossos a gente morre vai para debaixo da terra e nós vamos alimentar os vermes então sabe é é por aí essa ideia então é interessante observar aí que essa pauta esse argumento vegano ele se torna fraco diante da argumentação de que o vegetal também é um ser vivo outro conceito que tem se usado muito né no atual movimento feminista é o lugar de fala né então a ideia de que uma mulher ela possa falar sobre feminismo mesmo não sabendo nada do tema sua história o impacto social atuação política ideológica por exemplo mesmo que ela não saiba de nada disso ela pode falar sobre o assunto se justifica unicamente por ela por ela ser mulher ao mesmo tempo que não é dado o direito ao homem em falar sobre o feminismo pelo fato de não ser mulher ainda que ele tenha aí total domínio sobre o tema né a argumentação mais usada refere-se à experiência da mulher da qual o homem nenhum pode provar por exemplo o homem não tem útero ou não passa por ciclos menstruais então como ele não pode ter essa experiência experimentar essas coisas próprias da mulher do gênero feminino ele não pode falar sobre o feminismo então essa é a argumentação é claro que isso é um estratagema para calar os homens né a ideia de não dar espaço ao homem né acaba trazendo aí demonstrando mostrando a hipocrisia do discurso né que o feminismo vem colocando por quê o feminismo ele fala tanto sobre opressão mas acaba usando da mesma opressão para calar os homens então a família a tradição judaica cristã o conservadorismo e por extensão o sistema capitalista acaba sendo calado pelo movimento feminista aliás tudo que vai contra o movimento feminista não tem espaço não tem voz tem que ficar calado então da mesma forma acontece com o homem branco não poder falar sobre culturas africanas ou sobre racismo mesmo que ele tenha doutorado PHD no assunto então atacar a pessoa que argumenta em vez de atacar o argumento que ela usa é cair naquela falácia do argumento ad hominem então quer dizer não interessa a pessoa contra argumentar então ela vai acabar criticando a pessoa que vai argumentar contra a ideia dela então o homem não pode falar sobre feminismo ele é atacado não é o que ele fala não é o que ele tem para falar para argumentar contra o feminismo mas pelo fato dele ser homem então esse conceito de fala ele tem origens múltiplas e acaba sendo usado em vários contextos na vertente dos pensadores franceses como Foucault Bourdieu é usado dentro da análise do discurso falando sobre as relações de poder nos diferentes discursos aqui no Brasil foi através da sociologia que o termo passou a ser usado e a filósofa Jamila Ribeiro trata desse assunto no seu livro O que é Lugar de Fala a Nade Petit que é ativista feminista vegana colunista da revista Versar ela também reforça a necessidade de dar voz àqueles que precisam que a sociedade definitivamente alcance uma posição igualitária Então aqui nós temos aquele velho discurso do oprimido e do opressor que vem lá atrás Então seguindo essa lógica de discurso social o criminoso ele torna-se o oprimido pelas estruturas sociais é o que nós falamos lá atrás de descriminalizar o crime então o criminoso passa a ser a vítima da sociedade então o criminoso ele torna-se o oprimido pela sociedade pelas estruturas sociais religião o sistema capitalista enfim a família então o oprimido o criminoso ele é o oprimido ele se torna o oprimido social em contrapartida a polícia a lei e mesmo a justiça tornam-se os opressores olha só a inversão de valores criminoso é o oprimido o policial a lei e a justiça são os opressores essa ideia de oprimido de opressor muito usado pelo Paulo Freire no seu sistema de educação que resultou no que nós temos hoje de educação no Brasil finalizando então nós temos o surgimento da quarta onda feminista que vem reforçar a costura social iniciada com a terceira onda mas o tecido social do atual movimento feminista é essa colcha de retalhos de feminismos e vozes dissonantes de grupos dispares que acabam se convergendo formando o mesmo corpo maltrapilho o lupem proletariado então o próprio movimento feminista ele vem se transformando no lupem proletariado porque ele acaba reunindo todas essas vozes marginais então é isso pessoal obrigado mais uma vez pelo vídeo deixa aí o seu like se você gostou do vídeo compartilhe comente ative o sininho para receber as novas notificações e até o próximo vídeo muito obrigado e até mais tchau 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 Obrigado.